Irene Dantas tem 43 anos, nasceu em França, mas foi morar para a ponte da barca ainda bebê. Na vida, Irene vai-se desafiando a si própria. Não se reconhece como fotógrafa, mas admite a paixão que nutre por capturar momentos. Ao longo das suas viagens, Irene recolheu imagens de portas que lhe despertaram curiosidade e desta forma decidiu realizar a exposição As Portas. A paixão pela fotografia acho que começou muito cedo, ainda no tempo das máquinas com rolo, não é? E na altura era caríssimo comprar os rolos e depois revelar as fotografias, mas já tinha e tive a sorte de ter muito cedo uma câmara fotográfica. Portas surgem um bocadinho do conto de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, que é a simbologia da porta, não é? O que é que... está ali uma porta, abrimos, não abrimos, abrimos a porta, podemos escolher abrir a porta e encontrar oportunidades, felicidade, momentos fabulosos, ou podemos abrir a porta e encontrar desafios e momentos menos bons. Mas o facto de termos a coragem e a audácia de abrir a porta é aquilo que faz de nós o que somos e aquilo que nos constrói. As 18 fotografias de portas apresentadas na exposição foram capturadas não só em Portugal, mas também nos vários países que a autora visitou. No fundo, as portas pretendem simbolizar as oportunidades que as pessoas vão tendo nas suas vidas. Há portas que se abrem e outras que se fecham. É um trabalho lindíssimo, um trabalho que reflete aqui diversas tipologias de portas, quer na configuração, quer nos materiais, fazendo também alusão às muitas culturas que elas representam. E, portanto, é um trabalho bonito. Convido todos a passarem por aqui pela loja de turismo para poderem ter oportunidade de visualizar aqui algumas fotografias sobre portas, seja aqui da Europa, especialmente aqui na Europa, tem muito da Europa, mas também tem de outros continentes. A exposição estará aberta ao público no Centro Interpretativo Fernando Magalhães, em Ponte da Barca, até ao dia 21 de julho. Legenda Adriana Zanotto